Olá, estudantes da terceira série. Nesse vídeo vamos falar sobre geometria analítica. Mais especificamente, a gente vai falar sobre o ponto, começar a falar sobre o ponto, sobre reta e mais tarde a gente vai falar sobre circunferência. Hoje, especificamente, vamos conversar sobre distância entre dois pontos, que é um assunto extremamente importante para aplicações que a gente pode utilizar, o que a gente chama de geometria analítica, a gente já vai esclarecer ainda melhor. Então, primeiro, vamos começar com aqueles questionamentos que a gente faz sempre em todos os vídeos. Você lembra o que é um plano cartesiano? O que é um plano mesmo? Para que eu posso usar esse plano? Sempre vem aquela pergunta, né? Para que eu vou usar isso, professor? Eu sempre digo plano cartesiano, a gente usa em tudo, de uma maneira ou de outra, né? Como vocês, qualquer um, dá uma olhadinha lá no vídeo que a gente retomou o plano cartesiano, que é um assunto já bastante utilizado. Vocês usaram lá no nono ano, usamos no primeiro ano, usamos no segundo ano e voltamos-os agora. Por isso que a gente tem que relembrar esses conceitos. Então, o plano cartesiano é exatamente uma simplificação do que a gente chama de sistema cartesiano. Sistema cartesiano é aquele sistema que tem três dimensões, né? E a gente faz uma redução para duas dimensões, que seria como, por exemplo, a tela dessa televisão aqui. Eu tenho a dimensão aqui da largura e da altura da minha televisão. E eu posso fazer as localizações aqui, no caso da televisão, de pixels, né? Que eu vou fazendo a localização de cada uma das posições. A galera que gosta, por exemplo, de videogame aí, jogos digitais, dentro dos jogos tem demais plano cartesiano. Tranquilo? Você sabe determinar a distância entre dois pontos no plano cartesiano? Por exemplo, se eu colocasse um ponto aqui no bonequinho e quisesse aqui no ponto de interrogação saber qual a distância, vocês saberiam fazer essa distância? Alguns diziam assim, né? Engraçadinho. Pega uma trena daqui até aqui, uma régua grande e faz. Sim, mas e se isso daqui fosse representando, por exemplo, um mapa? Já não daria para fazer isso, não é verdade? Vamos ver uma seguinte situação, uma situação problemática que a gente tem aqui e que pode ser uma situação corriqueira de localizações e salvamentos. Eu tenho aqui uma foto, uma localização aqui, uma gravura, mostrando que aqui eu tenho o corpo de bombeiros, o posto corpo de bombeiros, a posição onde o helicóptero está estacionado, parado ali e aqui eu tenho uma embarcação. Essa embarcação deu um sinal de alerta que ela está com avarias, ou seja, ela precisa ser resgatada das pessoas que estão lá. Foi colocado exatamente o plano cartesiano aqui. No posto de bombeiros está na localização inicial 00 e 8 km acima, ao norte, está o helicóptero. Então, aqui 00, o helicóptero vai estar sobre o eixo das ordenadas e ele vai estar na posição 0 e 8. E o barco avariado aqui está na posição 12 para X e 13 para Y. Então, é essa localização. Se eu quiser calcular esta distância aqui, é exatamente o que eu vou calcular através da distância entre o ponto do helicóptero ao ponto onde está localizado o barco. Para a gente fazer isso, o que eu posso fazer? Se a gente for olhar, nós vamos ter que utilizar, vocês já viram que a gente utilizou o plano cartesiano, só relembrando alguns nomes que vão ser bastante importantes para nós. O eixo do X, que a gente chama do eixo das abscíssimas, o eixo Y, que a gente chama do eixo das ordenadas. Sempre a gente vai localizar ele e o ponto de origem, no caso ali do nosso exemplo do posto, está no 00, que é o ponto de origem. E nós sempre vamos ter um ponto, um par ordenado onde o primeiro valor é o X e o segundo valor é o Y, certo? Para a gente poder fazer isso, veja que para chegar daqui até aqui, formou o quê? Um triângulo retângulo. Triângulo retângulo, se eu conheço essa medida e conheço essa e não conheço a terceira, o que eu posso fazer? Aplicar o teorema de Pitágoras. Aplicando o teorema de Pitágoras, nós podemos aqui chegar a esta fórmula aqui, que é a distância entre os dois pontos. A distância do ponto A ao ponto B vai ser o ponto X2, que seria de B, menos o X1 ao quadrado, Y2, que é de B, menos Y ao quadrado. Essa é a nossa fórmula da distância entre dois pontos. Nesse vídeo nós falamos sobre a distância entre dois pontos. Espero que vocês tenham gostado e até breve. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho